Lene, oi Lene, a pessoa que está fazendo tratamento do câncer controlado pode tomar vacina da gripe? Lene, não só pode como deve Lene, tem que tomar vacina da gripe, câncer, o paciente que tem câncer é um paciente imunodeprimido, imunodeprimido pela própria condição clínica, que tomou radioterapia, quimioterapia, depauperou o intestino dos lactobacidos bons, aqueles lactobacidos que fazem bem para a gente então você precisa tomar a vacina de gripe, faça isso, não perca tempo, se você não tem alergia ao ovo se você não tem alergia, se você não tem doenças neurológicas, se você não tem alergia ao mertiolate que é o timerosal, se você não tem nenhuma alergia a nenhum componente do ovo vá no drive-thru lá do nosso prefeito Marcelo Crivella, muito bem tomada essa decisão eu já critiquei muito aqui o Crivella, mas nesse ponto ele acertou fez um drive-thru, maravilha, rápido, você vai lá no teu carro, toma vacina quem não tem drive-thru tem uns postos específicos justamente para aplicar nesse pessoal que não tem carro mas o drive-thru foi muito bom porque pelo menos quem tem carro vai desafogar os outros locais e não vai fazer aglomerações, então uma medida muito bem tomada do prefeito Marcelo Crivella vá lá, e se você puder tomar nós temos as vacinas de pneumonia, pneumo 13, pneumo 23, antihemófilos influenza e triplice bacteriana celular, nós temos todas essas, é muito importante que você tome em momento de uma forma emergencial, depois a gente pensa nas outras vacinas também que são boas para quem tem câncer ou quem teve câncer, porque existem outras vacinas de proteção como no caso da meningite mas não é o momento agora, o momento agora é a gente proteger esse órgão aqui, o pulmão a gente tem que respirar, é isso que é importante, mantermos a nossa respiração boa nós vamos passar por isso, nós somos irmãos agora, não somos mais médicos e pacientes somos irmãos e nós como irmãos, nós vamos passar por isso esse anjo da morte que está passando aqui, ele vai ser expulso do nosso país porque nós não vamos deixar, nós não vamos deixar esse anjo da morte, ele atingir a nossa nação e nós vamos juntos, unidos, numa só voz, numa só forma, nós vamos combater essa porcaria e pedir também orientação ao nosso pai criador, que o nosso pai criador, ele está junto conosco e não vai deixar o nosso país passar por essa mortandade, por esse anjo da morte que está tocando todos nós, acreditemos nisso, vai se vacinar, um abraço, obrigado hein